Nós inicialmente iríamos visitar apenas os três poderes, que incluiria todos os órgãos, mas achamos por bem visitar o Procurador-Geral, o Ministério Público, que tem desempenhado um papel fantástico, extraordinário pelo país, para também saber da sua experiência e que nada pudesse ser feito na lei que viesse a prejudicar esse trabalho. Garantimos que não existe uma caça às bruxas, que nós estamos tentando fazer a nossa parte. Eu, particularmente, como relatora, fiz questão absoluta de não ir verificar salário por salário, porque não é a minha intenção. A minha intenção é fazer a regra, é fazer a norma e não desmoralizar as instituições do país. Nós faremos uma reunião ainda interna com todos os membros da comissão na terça-feira e nós vamos, então, discutir ponto a ponto nessa reunião interna primeiro, para ver se nós conseguimos ajustar todas as questões importantes que estão na pauta. Questão número um, o que é salário e o que é benefícios extras? Para dar um português mais claro, que é subsídio, o salário e o que é verba indenizatória. Essa separação é o ponto crítico, é a regulamentação propriamente dita. O segundo ponto, o efeito cascata, que eu já disse em outras oportunidades, que o CNJ deverá definir isso, a ministra Carmen Lúcia se comprometeu conosco, que existe uma regulamentação, que isso pode ser resolvido rapidamente para o judiciário. No Ministério Público não existe essa cascata. Nós temos que ver para os outros poderes, para o executivo e para o legislativo. Terceiro ponto seria as exceções. O que é exceção ao teto? Então, essa regulamentação é apenas alguns pingos nos is, porque isso tudo já era esperado e tem muita gente já cumprindo. A Câmara, o Senado, o Ministério Público, os ministros do Supremo, o Executivo, já estão cumprindo o teto, desde 2013 para cá, 2014 mais fortemente. Então, nós teremos muito pouco a fazer. E, com certeza, as excrescências que podem ter ocorrido em outros tribunais, eles deverão acompanhar obrigatoriamente. Obrigado.